Oi pessoal, tudo bem? Vitor aqui e você está assistindo ao Hotspot Saga no canal do Saga Entretenimento e hoje eu vou contar para vocês quais são os meus 5 animes preferidos. Vamos lá? Então, quando eu decidi organizar o Saga, eu estava muito envolvido com a cultura japonesa. E eu vou falar mais depois sobre a organização do Saga e como ele aconteceu num vídeo futuro. Mas enfim, aos 14 anos eu comecei a estudar japonês justamente para entender as músicas dos animes que eu gostava de assistir. Então eu assistia muito, muito anime quando eu era mais novo até por uma questão de tempo mesmo. Tinha muito mais tempo livre do que tenho hoje, obviamente. Neon Genesis Evangelion é claramente o topo da minha lista. Eu tive sorte de ter Locomotion na DirecTV quando eu era mais novo e acompanhar em 2001 o fato da série ter sido lançada aqui no Brasil. Eu gostava tanto de Evangelion que meu nick nas redes sociais da época, que era Irk, CQ, etc, era Shinji, por causa de Shinji Kari, o personagem principal da série. E tem gente que me chama assim até hoje. Se você nunca assistiu Evangelion, a série se passa num futuro não tão distante, é 2015, e acompanha um adolescente chamado Shinji, que é órfão de mãe e que é chamado para encontrar o pai depois de alguns anos distante. No entanto, o que ele achava que seria uma reunião familiar é bagunçada no momento em que um monstro gigante chamado Angel invade a cidade de Tokyo 3. A partir daí, a história se desenvolve com inúmeras subtramas, envolvendo tecnologia, religião, relacionamentos e até mesmo depressão. Recentemente, nós tivemos o lançamento de três filmes de Evangelion que recontam a história da série original, os 26 episódios que foram lançados quase 20 anos atrás. Embora eu recomende a série original, eu acredito que para novos fãs seria ideal começar pelos filmes novos mesmo, por causa dos gráficos, da arte, que tá muito, muito bonito. Num tom bem mais ameno, bem mais ameno mesmo que Evangelion, a gente tem o meu segundo anime preferido, que é One Piece. Se você esteve enterrado nos últimos dez anos, One Piece acompanha a história de Monkey D. Luffy, que é o capitão do bando de chapéu de palha e que tem um objetivo muito claro na vida, se tornar o rei dos piratas. A série é gigante, gigante mesmo. São 740 episódios lançados até agora, fora filmes que saem todo ano. Mas vale a pena você assistir porque, desde o começo, os personagens são muito cativantes e a história é muito fechada, amarrada num roteiro. Então, uma referência que você pega no episódio 40, ela é mencionada de novo no 150 e faz todo sentido e, no 300, ela é o ponto chave da história que tá acontecendo. One Piece é desse jeito. Não por coincidência, One Piece também é o mangá mais popular do Japão. Inclusive, se você visita Akihabara, que é o bairro nerd de Tóquio, onde você vai, tem One Piece e a Hatsune Miku. Não importa. Num tom bem mais ameno que One Piece, será que isso é possível? É possível sim. A gente tem Sakigake, Cromachi Kuko. Sakigake é um dos animes mais divertidos que eu assisti, desde a abertura até a trama de cada um dos mini episódios de 9 minutos da série. Exatamente. Cada episódio de Sakigake dura 9 minutos e, se você considerar a abertura e encerramento, é mais curto ainda. Mas é muito, muito divertido se assistir. Ela conta a história, basicamente, de uma escola para delinquentes juvenis. A maior... a escola com os piores delinquentes juvenis do Japão, para ser mais exato. Aí você me pergunta se existem arruaceiros, o que é que tem nessa escola para ter os piores delinquentes juvenis. Bem, eles têm um gorila. Eles têm Mechazawa, que é um estudante robô que passa desapercebido como um humano normal. E eles têm Fred, que é um cara que parece muito com o Fred Mercury, anda a cavalo, canta e todo mundo só acha ele muito velho para ser um estudante do colegial. Como você pode perceber, o anime é muito nonsense, mas vale a pena assistir. Bem, depois de Sakigake, meu anime preferido é CODE GEARS. Quando eu vi que havia um anime chamado CODE GEARS, eu a priori só achei o nome esquisito. Mas depois eu fui pesquisar mais e eu vi que o carácter design dos personagens era da CLAMP, que é um grupo de desenhistas que é responsável por animes como Cardcapto Sakura, X 1999, Tsubasa Reservoir Chronicle e vários outros. CODE GEARS conta a história de um garoto chamado Lulush, que é um estudante de um colégio privado e habitante da colônia de número 11, que é o novo nome do Japão depois que eles perdem a guerra contra o Império de Britânia. O plot twist é que, na verdade, Lulush é um príncipe, filho do Imperador de Britânia e dado como assassinado durante a guerra com o Japão anos atrás. O rapaz, que é um gênio, tem ódio do pai por ele ter mandado invadir o Japão enquanto ele, a irmã e a mãe estavam por lá. Daí, Lulush ganha um super poder. Ao entrar em contato com uma garota, que eu vou dizer aqui que é mágica, embora não seja exatamente isso, ele passa a poder dar ordem pras pessoas. Exatamente, o poder dele é uma vez por pessoa, e só pode ser uma vez mesmo, desde que ele tenha contato visual, ele pode dar qualquer ordem pra qualquer um. Pode ser desde, vá buscar um cafezinho pra mim, até se mate. Sabe o Kill Grave da Jessica Jones? Pronto, ele tem exatamente o mesmo poder, só que ele só pode usar uma vez por pessoa. É basicamente isso. Daí, de posse dessa habilidade, ele decide derrubar o Império do Pai, que é simplesmente uma das pessoas mais poderosas do mundo inteiro. E por último, vem exatamente o último anime que eu assisti, Kuroko no Basuke. Sim, é um anime de basquete, e sim, os personagens têm super poderes no campo, mas ainda assim é muito, muito divertido. Kuroko, o personagem principal que dá nome à série, é um garoto que durante o ensino fundamental, fez parte de um time de basquete lendário que venceu o campeonato japonês. Cada um dos membros dessa equipe, que ficou conhecida como Geração Milagrosa, tinha um super poder e juntos eles eram absolutamente imbatíveis. Mas no Japão, geralmente quando você sai do ensino fundamental e vai pro médio, você muda de escola. E nisso, todo mundo da chamada Geração Milagrosa acabou se separando. O Kuroko, ele entra no Colégio Seirin e passa a integrar o time de basquete de lá. Sendo muito, muito habilidoso, ele começa a jogar os campeonatos e reenfrentar os antigos companheiros dele. O traço é bacana e o roteiro é muito bem feito. Você fica ansioso para saber o resultado das partidas, porque não necessariamente o time do Kuroko vai ganhar. Às vezes isso não acontece. Então realmente você fica querendo saber o que vai acontecer e quais as estratégias que os times vão usar na partida. Enquanto eu estava no Japão, em um dos dias da Tokyo Game Show, aconteceu paralelamente, no mesmo espaço, um evento chamado Kurobas Cup 2015. Que é basicamente uma reunião com os dubladores da série cantando músicas do anime. Tinha muita gente na fila para assistir isso. 95% eram meninas, mas tinha muita gente mesmo. Pois bem, Evangelion, One Piece, Sakigake, Code Gears e Kuroko no Basuke. Essa é a minha lista com os meus 5 animes preferidos. Qual a sua lista? Quais os animes que você mais gosta? Você gosta de algum desses? Você já viu? Você não viu ainda? Conta aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, clica no like, compartilha, sei lá. Se inscreve no canal, por favor. E é isso. Valeu!